O Ministério do Trabalho divulgou dados sobre a geração de empregos em Mossoró. Os números são referentes ao mês de maio deste ano. O levantamento apontou que Mossoró teve o maior saldo positivo de carteira assinada desde agosto do ano passado. Assim, o mês de maio teve saldo positivo de 734 vagas de empregos formais. O número de pessoas admitidas com carteira assinada na cidade foi de 2.815 contra 2.081 desligamentos no mesmo período. Dos cinco levantamentos divulgados este ano, em três deles, houve saldo positivo. Além de maio, abril e março, que também registraram mais vagas de empregos formais em Mossoró. Em abril, o saldo foi de 243 empregos, foram 2.113 admissões e 1.870 desligamentos. Em março, o saldo foi de 143 empregos, 2.741 contratações e 2.595 demitidos. Já os dois primeiros meses do ano registraram mais demissões do que contratações. Em janeiro, foram 2.559 admitidos e 2.449 demitidos, com saldo negativo de 390 vagas. Já no mês seguinte, houve 2.190 admissões e 2.422 desligamentos, sendo saldo negativo de 232 vagas. O acumulado do ano em Mossoró registrou saldo positivo de 501 vagas de emprego com carteira assinada. No total, são 11.918 contratações e 11.417 demissões.